Música Mantendo sua tradição de produzir as peruas mais velozes do mundo, a Audi lançará durante o Salão de Genebra, que acontece em março, a terceira geração da RS6 Avanti. Música A nova Station Egon é a primeira a ultrapassar os 100 km por hora em menos de 4 segundos. Para ser mais exata, são apenas 3,9 segundos de 0 a 100 km por hora, o que dá a ela o título de perua mais veloz do mundo. Música Na configuração padrão, a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km por hora. Mas, se o cliente desejar, ela pode chegar até aos 305 km por hora. Esses números só são possíveis graças ao novo motor 4.0 TFSI V8 Biturbo, que gera 560 cv de potência. A nova RS6 Avanti é o primeiro modelo da família RS a ter de série suspensão adaptativa a ar, que deixa o modelo até 20 mm mais baixo. O sistema é combinado com amortecimento controlado e leva em conta as condições da estrada, o estilo de guiar e o modo de condução escolhido no Audi Drive Select, que modifica diversos componentes do automóvel de acordo com as preferências do motorista. Exemplo perfeito da estratégia da Audi de downsize na categoria de alto desempenho, o novo V8 Biturbo, além de mais forte, é também mais econômico. Seu consumo médio é de apenas 10,2 km por litro de combustível, uma redução de cerca de 40% em comparação ao modelo anterior. A carroceria tem cerca de 20% de alumínio e é cerca de 100 kg mais leve que sua antecessora. A transmissão é Tiptronic de 8 velocidades com marchas encurtadas. Como todo representante da Stipper RS, a nova RS6 é equipada com tração integral 4, que aumenta ainda mais a estabilidade do carro. Externamente, o caráter RS do modelo está em todos os detalhes do veículo, como diversas aplicações em alumínio fosco, a grade frontal preta de alto brilho, os para-choques com grandes entradas de ar e o spoiler de teto. Na traseira, o difusor e duas grandes ponteiras de escapamento elípticas garantem a personalização dinâmica. Após o Salão de Genebra, a nova RS6 Avanti começa a ser vendida na Europa em maio. No Brasil, a previsão de comercialização será no último trimestre deste ano. No Brasil, a previsão de comercialização será no último trimestre deste ano.